Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo Professora Marília Fiorillo conosco Professora, apesar do ceticismo, a conferência de paz sobre o Iêmen chega a um acordo no último minuto? Olá, Fido, convinte da Rádio USP 2018, quem diria, termina com um vago motivo para celebrar com otimismo, mas um otimismo cauteloso pois, no último minuto do último dia da rodada de negociações de paz sobre o Iêmen numa pequena cidade sueca e após o fracasso de tentativas anteriores de reunir as partes chegou-se finalmente a um acordo pode parecer pouco pois prevê apenas o cessar fogo no porto e cidade de Rodeida e uma troca de prisioneiros a essa sim massiva, cerca de 8 mil de parte a parte que acontecerá no início do ano que vem pode parecer pouco, mas para 22 milhões de pessoas que correm risco de morrer de fome nos próximos meses, dias ou horas este minúsculo aceno é vital sim, um salvo conduto no sentido literal não metafórico pois 90% da comida dos iemenitas é importada e 70% dela chega pelo porto de Rodeida controlado pelos rutes mas cujas atividades estão paralisadas pelo bloqueio saudita por mar e ar e pelos bombardeios da coalizão Emirados Árabes Arábia Saudita que se dizem representantes do governo deposto com o cessar fogo em Rodeida que será monitorada pela ONU vai se abrir o corredor para entrar auxílio humanitário e não só comida e água mas, espera-se, litros de soro e medicamentos para debelar a epidemia de cólera causada pela falta de água potável que é resultado dos ataques sauditas à infraestrutura do país comparado às toneladas de bombas que a coalizão jogou ter jogado no país desde 2016 o volume da ajuda humanitária para entrar era apenas uma fração mas o suficiente para poupar milhões de vidas ninguém punha muita fé em uma decisão conjunta mesmo porque o Iêmen era uma guerra esquecida aí abre a aça quatro devastadores anos de sofrimento da população como disse ontem o secretário-geral da ONU António Guterres ainda há muito a ter feito desde medidas concretas como reabrir o aeroporto de Sana até avançar na negociação não só entre as duas partes que espelhariam a chamada guerra por procuração isto é, a disputa regional entre países do Golfo e Irã mas também os acertos intrapartes pois a história recente do Iêmen está intoxicada de vai e vem políticos mas isso é para depois agora é torcer para que os sauditas parem de jogar bombas em Rodeida o que continuaram a fazer mesmo durante o aperto de mãos na Suécia Professora Marília Fiorillo conversou comigo Cido Tavares Conflito e Diálogo por Marília Fiorillo Música 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 Música